ORIENTAÇÃO DE LUIS DE MATOS ORIENTAÇÃO DE LUIS DE MATOS Fundador e codificador do racionalismo cristão. É no uso da força de vontade voltada para a prática do bem que está o segredo no êxito pessoal. Pensamentos presos às coisas úteis, ao cumprimento dos deveres diários, têm muito valor, mostram que as pessoas possuidoras dessas virtudes caminham pela estrada da vida com exatidão. Prender-se ao que é correto e bom não é muito fácil, pois o ser humano caminha por onde passam os maus elementos, tanto os indivíduos que só trabalham para a desgraça alheia, quanto os espíritos do astral inferior a eles associados. Daí a importância de se pensar com valor e elevação, de dedicar as horas de trabalho para o que é útil a si e ao semelhante. Agindo de forma correta, irão atrair o bem e serão felizes, porque a felicidade existe quando a consciência está tranquila. Há muitos modos de viver. Uns vivem na pujança do trabalho honesto, enquanto outros vegetam. E como se sentem bem vivendo na inércia? Porque é mais fácil, dá menos trabalho viver à custa do trabalho alheio, sem perceberem que fazem mal a si próprios e aos semelhantes que lesam e prejudicam. Tenham isso como certo, inclusive os indivíduos que julgam correto viver folgadamente, interessados apenas nos prazeres que a vida, de forma enganosa, oferece aos desconhecedores da espiritualidade. Nas casas racionalistas cristãs, desde que o racionalismo cristão foi fundado e codificado, as forças superiores e os militantes preocupam-se com o esclarecimento espiritual dos seres humanos e a limpeza psíquica da atmosfera fluídica da Terra, para que seja bem transitável pelos espíritos que se esclarecem, pois nela existem miasmas fluídicos que são atraídos por quem pensa mal. Essas emanações formam ondas nocivas que vão ao encontro dos indivíduos que não têm vontade nem pensamentos educados para a prática do bem. A filosofia racionalista cristã aconselha os seres humanos a praticar o bem. Não quer outra coisa que não seja a sua felicidade. Quando falamos em espírito, nem todas as pessoas sabem ou sentem o que quer dizer essa vibração invisível, por ser ele imaterial, bem assim o seu corpo fluídico, este perceptível aos médiuns videntes. A individualidade, espírito, corpo fluídico e corpo físico podem estar a serviço do bem e do mal. Do bem, quando a pessoa é esclarecida. E do mal, quando a falta de esclarecimento espiritual deixa o indivíduo cego às ações dignas que aceleram a evolução. Isso é fato muito importante. E, se querem lhe dar valor, deem valor ao que valor tem, lendo os livros editados pela sede mundial do racionalismo cristão. Procurem entender o que essas obras espiritualistas ensinam. Leiam com atenção os ensinamentos que dão à vida amplos e construtivos aspectos transcendentais e materiais irão receber o que merecem pelo próprio esforço. Luiz de Matos 1 1 2 2 2 3 3 Legenda Adriana Zanotto